E o meu merda conta mais do que o Gustavo Lima Na noite sozinha no plantão é mó bagulho doido E essa safada me ligando ela não sai de cima E essas bandidas adoram aí se elas querem de novo Chega dia de baile os menopatia existível sempre Malbec exalando é a proteção de esdupe Tamo 91, trajadão de lagorte Trem louco tá na pista, tem no ser medo da morte 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 E o meu bem é essa planta mais do que o Gustavo Lindo É bom de sol e no plantão é bom batalho todo Essa safada me ligando ela não sai de cima Essas bandidas adoram isso e elas pedem dor Chega dia de baile, os menopatia existindo sempre Malbec exalando é a proteção desculpa Salmo 91, trajadão de lagorte Trem louco tá na pisa, vem não cê medo da morte 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 Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito Peito DJ eu beboa